Hora de Viva, Bartzen, por aqui. Hoje, é claro, eu tenho um convidado de honra, Carlos Lemos. Obrigado. O final de ano tem que ser contido, né? Olha, eu fico, ó, batendo o coração. Pois é, Carlos, já estão planejando, né, o ano que vem. Acho que muita gente já está planejando o ano que vem. É verdade, eu acho que esse é o nosso final de ano que a gente começou a relaxar agora, né, depois de todos esses problemas que a gente teve. E eu acho que final de ano é o momento de nós estarmos com a família, com os nossos amigos, mas óbvio, a gente sempre fica pensando o que a gente vai fazer o ano que vem. É verdade. Ela não é. E eu acho que o bom disso é quando a gente começa a planejar e tem tempo para pensar, para conversar com a nossa família e ver o que é interessante nós começarmos a fazer. Todo mundo sabe, eu já falei para você, eu já falei para você, eu já falei para você, eu sou apaixonado por cozinha. Ai, somos dois. E eu acho que nós temos infinitas possibilidades e cada vez mais, não só por causa da pandemia, mas por causa do nosso dia a dia, a gente aprendeu a vivenciar a cozinha. Nós estávamos comentando agora há pouco que a gente adora uma ilha. É verdade. Onde nós temos a possibilidade. Essa aqui eu não sei de consumo. Pois é. E eu acho que esse é o momento de a gente pensar nessa possibilidade de, quem sabe, repensar um pouco as nossas cozinhas, quem sabe, torná-las mais funcionais. Nem sempre é possível ter uma ilha, óbvio. Claro. Mas, às vezes, a gente consegue reorganizar o nosso espaço. Não, e é impressionante como a organização faz com que a gente viva melhor, né? E otimize o tempo, né? Claro. E tu tocaste num ponto perfeito, organização. Além de vivenciar, aproveitar, se divertir, é o momento da gente organizar. E nada melhor do que organizar e dar um presente ainda. É verdade. Eu não é. Eu gostaria de ganhar. Eu também gostaria de ganhar um presente. E nesse dia, nesse final de ano, que quase tudo não tem mais pronta entrega, o que a gente pode dar de presente para começar a sua organização? Peças avulsas que cabem em qualquer gaveta. Peças avulsas que cabem em qualquer gaveta. E fazem com que a gente organize as nossas gavetas. Esses são acessórios que tem aqui na Viva Bátia, que a gente pode utilizar não só para temperos, mas para talheres. Sim. Para aqueles itens que nós guardamos e nós vamos jogando nas gavetas. Não deu para fazer a cozinha nova? Organiza tudo. Começa organizando. Até porque, quando nós, se por acaso, tu ganhares isso de presente, se eu te der de presente, tu colocares na tua cozinha e depois resolverem fazer a cozinha, eles vão servir na cozinha nova. E a gente tem, desde itens que são super moduláveis, a gente consegue ter um foqueiro perfeito dentro dessa gaveta. E não vale só para talheres. Isso que a gente pode colocar várias coisas. Em todos os nossos sachês, a gente pode colocar os dispensers de sal ou de adoçante, enfim, eles são laváveis. E eu acho isso muito prático. É, e é impressionante como quando a gente organiza os armários, como a cabeça da gente se organiza também, né? Eu tenho que organizar as coisas para botar a cabeça num lugar. Quando a gente organiza as nossas gavetas, os nossos armários, é uma forma de nós começarmos a organizar a nossa cabeça. É verdade, tem uma ligação muito direta. Tem uma ligação direta, a gente vai organizando as coisas e aquelas minhoquinhas que a gente tem começam também a se organizar. Nada melhor do que esse nome de ano, né? É, e assim, ó, gente, aproveitem, porque tu sabia, Carlos, que a Viva Batzen vai prorrogar por uma semana a Black Friday deles. A Black Friday da Viva Batzen é muito especial, porque tu pode fazer uma compra planejada para o ano que vem. Então, por exemplo, se a pessoa vai casar no ano que vem e ela vai fazer a cozinha com a Viva Batzen, ela já aproveita, já faz a sua encomenda planejada, começa a pagar em final de janeiro, com a tabela deste ano antiga. Ah, isso é muito bom. Não é bom? Isso é bacana. Não pode ser melhor, né? Melhor do que só a gente estando com o caracelo. Não, Carlos, obrigada. Obrigado, eu. Sabe que eu adoro te ter aqui. Eu que agradeço. E eu sempre aqui para ti. Para nós. Para nós, né? Para vocês. E você vem aqui na Viva Batzen antes que termine essa Black Friday, que foi prorrogada até sexta-feira dessa semana. Aproveite, faz a sua compra.